Trabalho da Polícia Militar, 170 CIA, pegou e dois menores apreenderam. Situação é a seguinte, um carro que foi furtado na Nicarágua, bairro Tibere. Os dois menores tentaram empreender fuga dos policiais militares, mas parece que se debateram de frente com um guarda-reio, aquela mureta que divide ali as duas pistas. Durante o patrulhamento pela BR-365, como você mesmo mencionou, avistamos o veículo Gol, a retaguarda da viatura, e ao diminuirmos a velocidade para tentar abordá-los, eles iniciaram conversão para tentar evadir na contramão, porém não obtiveram êxito, chocando contra o alambrado ali daquela rodovia. E apreendidos, são dois menores, um de 14 e outro de 16, foram apreendidos, e durante a conversa com eles, eles confessaram o furto desse veículo, bem como onde deixaram alguns pertences da vítima. Quem estava dirigindo lá no momento, você ou seu amigo? Meu amigo. Como é que foi a situação lá do furto? Você participou, não? Você que pegou o carro lá no Tibete? Era mesmo, piloto do carro mesmo. Mas você é ruim, piloto demais, disse que você bateu de frente com uma mureta lá, quase matou todo mundo aí. Ô! É, hein? Você tá falando, é isso que me se machucamos.